Maio, final de maio, que é o mês de Maria, mês da família, mês do dia das mães. E a gente, claro que vincula a família, vincula o mês de maio, também a geração, a geração aos filhos, a maternidade e também a proteção. Agora, só em Montes Claros, em dois anos, registrados foram 700 casos de abuso de crianças e adolescentes. 70% deles, desses casos aqui em Montes Claros, cidade de Norte de Minas, são de meninas abusadas. E essas meninas, 70%, a maioria tem de 1 a 5 anos, que é a primeira infância. É claro que tem mais notificações, tem subnotificação, tem casos que não é denunciado, tem casos que fica escondido aí nesses escombros da vida, nesse abismo da vida. E a gente percebe que essas pessoas ficam desprotegidas. A principal proteção inicial de uma criança é a família. E, por incrível que pareça, naquele local onde deveria ocorrer a proteção, é o principal onde acontece o abuso. Aí, é um parente, é um padraço, às vezes é o pai, entendeu? Às vezes um tio, um vizinho, alguém que é próximo da casa, que tem a confiabilidade. E a criança, ela é dependente, ela precisa de alguém para acolher, para proteger. E isso não ocorre, em alguns casos, devido à negligência e também à falta desse valor de orientação. Já dizer para a criança, já para poder orientar, isso é importante dentro da escola, dentro de casa. Ou, se alguém tocar em você de maneira indevida, isso não pode, você fala logo o que aconteceu. Às vezes não é nada, mas é melhor você falar, anunciar, denunciar, orientar como que você pode se comportar também. Porque muitas pessoas fazem uma visão diferenciada. Aí, culpa não, a menina de 13 anos está usando uma roupinha curtinha. Agora, isso é coisa normal. O que não pode é que a família induza, por exemplo, que a gente vê em bailes que ocorrem aqui na periferia de Montes Claros e mesmo em centros de Montes Claros, em vários locais pelo Brasil afora, onde as meninas novinhas com roupas sumárias, elas ficam subindo em carro, exibindo as pernas, exibindo as suas partes mais íntimas, deixando-se animalizar. Isso é porque alguém precisa dar uma orientação para que elas também não sejam objeto. Elas não podem se tornar objeto em hipótese nenhuma nesses casos. Tem que observar tudo isso. E elas têm que ser orientadas. Como os rapazes também têm se orientado, você não é objeto, não. Você é imagem e semelhança de Deus. E hoje em dia falar isso é tão complicado, hoje em dia você se posicionar com isso é tão complicado, porque às vezes até a pessoa pensa, nada, você é atrasado, você é conservador. Conservador. E quando ocorre um problema, quando ocorre alguma coisa que você não deseja, não custa nada orientar. É como uma criança, você vai falar, aqui tem fogo, você vai queimar, aqui essa faca corta, não pega nisso. Normal. Mas o mais importante é que a família cuide para que as crianças, os pequenininhos não sejam abusados. E todo dia tem registro disso, todo dia. E assim como a sociedade também comete maus tratos contra idosos, maus tratos contra as mulheres, maus tratos por condição de gênero, maus tratos porque a pessoa é de outra raça. Acabar com isso, ué. A pessoa tem que ter dignidade e dar dignidade e valorizar o outro, valorizar a vida. E principalmente os pequenininhos, que precisam de proteção e não de agressão.